Olá a todos, bem-vindos de volta a nossa continuidade, na verdade, do módulo de reumatologia aqui da MedCoff. Quero falar para vocês especificamente hoje sobre a artrite reumatóide, que em si, inclusive, é a minha, particularmente, a minha doença preferida, tá, da reumatologia e, particularmente, aquela doença que, quando eu tava lá no terceiro ano da faculdade, me abriu os olhos e falou, é isso que eu quero para a vida e é essa especialidade que eu quero seguir. Então, quando a fala de artrite reumatóide, eu quero, faço essa introdução, breve, é claro, mas eu quero trazer essas mãos aqui para vocês, tá. Essa mão, as duas, na verdade, tá, as mãos que estão aí visíveis para vocês são mãos de pacientes com artrite reumatóide. Aquela mão que tem o esmalte rubro é uma mão de uma senhora que já ganhou com artrite reumatóide na década de 70 e, aqui, a gente tem uma mão, do outro lado, de uma senhora que já ganhou com artrite reumatóide em 2011, tá. Vejam, o que que mudou da década de 70 até 2011, até 2024, que a gente tá agora, né, no tratamento da artrite reumatóide? Muita coisa. Antigamente, a gente não tinha drogas modificadoras de curso da doença tão eficazes. O que se tinha eram drogas que eram, basicamente, paliativas, tá, que a gente, basicamente, fazia para controle de dor, por exemplo, na década de 60. Na década de 60 para a década de 70, as drogas modificadoras de curso na doença da artrite reumatóide eram inexistentes. Basicamente, era corticosteroides, de penicillamina, sai de ouro, com seus extremos efeitos potenciais tóxicos. É o que tinha na época. Era o que se conseguia fazer estudo na época de uma doença que invariavelmente progredia para aquela mão que tá ali e de formidade. Mas hoje, tá, hoje, em 2024, a gente consegue mudar esse paradigma. As terapias são tão avançadas para a artrite reumatóide, que eu mesmo falo para os pacientes, olha, é, de fato, uma doença benigna de evolução crônica, mas que a gente tem tanto alvo terapêutico e o acesso no Brasil é tão real e tão existente que essas drogas estão no SUS e estão no convênio, tá? Toda a população brasileira tem acesso. O que falta é o diagnóstico, o que falta é o início de tratamento. Mas toda a população brasileira tem acesso a praticamente todo o arsenal de artrite reumatóide que a gente tem no Brasil hoje. O que eu quero resumir com esse slide aqui? O que eu quero resumir com esse slide é que a gente consegue, e a medicina evoluiu nos últimos 40 anos, evitar que aquela mão que vocês estão vendo aqui, que essa mão aqui, essa mão que vocês estão vendo aqui, não se torne essa mão no futuro. O que, sem tratamento, invariavelmente iria ocorrer. Mas a gente sabe que hoje com as terapias, principalmente as terapias avançadas imunobiológicas, já não mais acontece. E foi justamente isso que... Vou contar duas histórias para vocês, tá? Quando eu estava no sétimo semestre de faculdade, que era o meu módulo de reumatologia, hoje nos módulos pré-clínicos, inclusive em específico aqui eu puxo tanto da USP quanto da Santa Casa, que são as duas instituições que eu conheço, reumatologia em geral está no terceiro ou quarto ano, né? Na USP até um pouquinho mais cedo. Vejam, quando eu estudei reumatologia, quando eu estava na graduação de reumatologia, uma coisa me chamou muito a atenção, tá? Que a gente tinha lá, citada pelo meu professor à época, os Demardes, né? Que são, em português a gente traduz para drogas modificadoras de curso de doença. Isso me chamou muito a atenção, tá? Por quê? A gente está falando de uma especialidade que tem drogas que, caso o paciente seja diagnosticado corretamente e iniciar o seu tratamento de forma precoce, eu consigo mudar a evolução e trazer qualidade de vida. Demorei, tá? Para cair na minha ficha, para pensar, mas qual outra especialidade na medicina, principalmente da clínica médica, que era o que eu gostava, consegue modificar o curso de doença? Consegue pegar uma mão que abre uma sinovite inflamatória proleticular e consegue evitar aquela progrida que nem a mão que a gente tem aqui no slide. A reumatologia consegue, tá? Na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, nas espondiloartrites. As espondiloartrites abrem um grande guarda-chuva que inclui a espondilite anquilosante e a artrite psoriástica. A gente tem droga que modifica o curso de doença, tá? Felizmente. Isso foi uma revolução na reumatologia. A gente está falando de uma reumatologia da década de 90 e uma reumatologia dos anos 2000, onde no Brasil a gente, antes de 2001, não tinha acesso à terapia imunodológica e depois começou a ter. Tanto é hoje, eu faço de cabeça, assim, basicamente meio a 1% da população brasileira utiliza terapia avançada imunobiológica. Nem todos pra indicação reumatológica, é claro, mas eu quero lembrar pra vocês que, especificamente da artrite reumatoide, a prevalência é em torno de 1 a 1,4% da população brasileira. A gente não está falando de uma doença incomum. A gente está falando de uma doença particularmente comum, que falta identificar, falta iniciar tratamento precoce e que a gente consegue evitar que aquela mão ali que vocês estão vendo, tá? Essa mão se torne assim, com deformidade, com sequela. A gente consegue mudar isso. Então, vejam. Essa breve introdução da artrite reumatoide, basicamente, é pra inserir vocês pra gente falar dessa artropatia. A artrite reumatoide é a artropatia inflamatória crônica mais comum, tá? Quando a gente fala de artropatia crônica, a gente está falando de osteoartrite como sendo a mais comum, mas inflamatória acaba sendo a artrite reumatoide. A prevalência é em torno de 1 a 1,4% da população e há, naturalmente, um predomínio feminino. A gente acredita que exista uma correlação, principalmente com hormônio e estrogênio, já que a grande maioria das mulheres que têm apresentam um pico de incidência na menacme. Lembrando, então, ela é mais comum a partir dos 35 anos de idade, com uma curva de incidência que vai sumindo, mais ou menos, até a menopausa e ainda existe, sim, uma incidência a posteriori, tá? Depois dos 60 anos de idade. Eu gosto de dar esse exemplo aqui que minha avó abriu artrite reumatoide soropositiva com CCP, fator reumatoide, com 86 anos de idade, tá? É claro que a artrite reumatoide de início do idoso não é o foco da nossa aula, já que isso não cai em prova de residência. Mas é como se fosse uma doença à parte e que, em geral, tem boa resposta ao tratamento. No sexo masculino, em específico, quando a artrite reumatoide abre, ela, em geral, é um pouquinho mais tardia e um pouco mais grave. E, o que eu quero lembrar para vocês, tá? Eu estou falando de uma doença que traz impacto social, principalmente pelas deformidades, pela questão de preconceito, e morbidade, principalmente pela questão de dependência de outras pessoas. Não só isso, tá? Traz tanto impacto que a própria Wozniak, tá? Que foi o número 1 do mundo do tênis, também sofreu, tá? Wozniak, inclusive, saiu do tênis por um período devido à artrite reumatoide. Então, quero que vocês vejam, tá? Eu coloquei essa imagem aqui muito bonita para vocês verem a mão da Wozniak. A mão da Wozniak, a grosso modo, quando a gente observa aqui, não tem deformidade, não tem sinovite, não tem inflamação ativa. Muito provavelmente porque descobriu precocemente e conseguiu tratar. Mas, a abertura do quadro, em geral, é assim como ela fala, tá? A gente tem a clínica característica como a poliartrite e sintomas sistêmicos associados com rigidez. Eu não lembro, eu nunca me esqueço, na verdade, da imagem da minha avó, que era exatamente essa, que não conseguia sair da cama. Então, quando a gente fala de fisiopatologia, principalmente de etiologia, eu quero trazer aqui para vocês que há um gatilho genético muito importante que a gente chama na reumatologia de alelo compartilhado, tá? Que é o epítopo compartilhado. Principalmente, presente lá no nosso HLA, o HLA-DR4 e o HLA-DRB1. A presença desse HLA-DR4 acaba facilitando inúmeros processos que vão levar ao maior risco de aparecimento da artrite reumatóide. Existe a teroiria do epítopo compartilhado, como eu falei para vocês, que explica a presença e a maior incidência em pacientes que possuem o alelo HLA-DR4 em desenvolver artrite reumatóide. Há fatores ambientais associados, e aqui eu quero trazer para vocês principalmente o tabagismo e vírus. O tabagismo é importante por quê, tá? Eu vou falar para vocês muito sobre os anticorpos citrulinados, né? Principalmente a sua dosagem no diagnóstico. Mas eu quero lembrar para vocês que o tabagismo acelera o processo de citrulinização. A citrulinização, ela está no cerne da doença reumatológica. E o local onde mais faz citrulinização é o pulmão. Então, como o tabagismo acelera esse processo de citrulinização, que acaba sendo uma forma de ativação da minha auto-imunidade, acabo tendo um maior risco relacionado ao tabagismo. Vírus também estão associados, tá? Eu quero lembrar para vocês aqui do Epstein-Barr vírus. E lembrar também de estudos aí em desenvolvimento sobre o nosso microbioma, principalmente microbioma intestinal. E questões hormonais, já fiz uma citação para vocês, mas eu quero que vocês tenham duas informações muito importantes. A gestação, em geral, durante a gestação, a artrite reumatóide melhora. E alguns pacientes, a gente inclusive até tira o imuno biológico, tá? Consegue manter só com hidroxicloroquina durante a gestação. E eu quero lembrar para vocês que no puerpério a artrite reumatóide em geral piora, tá? Vejam, não existe uma regra de dizer, ah, 30% piora, melhora e estabiliza. Mas guardem que na gestação em geral a artrite reumatóide vai melhor. Já vi alguns livros falando que 60% das artrites reumatóides ou ficam estáveis ou melhoram na gestação. Então vejam, quando a gente fala da artrite reumatóide, eu mostro de novo aqui para vocês aquela imagem da nossa primeira aula da introdução às artrites. E nela eu consigo me aproximar um pouquinho mais para ver o que está acontecendo lá dentro. Lembre que eu tenho aqui meu osso subcondral, eu tenho minha cartilagem articular, eu tenho aqui minha membrana sinovial e eu tenho aqui minha cápsula articular. Então vejam, a minha membrana sinovial acaba sendo o polo, a sede do ataque autoimune à minha articulação. Esse processo inflamatório vai acabar levando a IT, a inflamação da membrana sinovial que a gente chama de sinovite. E essa sinovite num processo crônico inflamatório acaba levando à presença de um tecido, um tecido um pouco mais fibroso com muito debril celular chamado panos. Então eu quero lembrar para vocês o seguinte, tá? A membrana sinovial ela tem por si só presença de vasos sanguíneos. Se eu tenho um ataque autoimune mediado a ela, naturalmente essa inflamação vai levar à inflamação com sinovite. Sinovite vem desse nome, sinovia com inflamação. A longo prazo todo esse processo inflamatório com inúmeros ataques celulares, neoformação, presença de debris celulares, acaba formando esse tecido chamado panos. O panos vocês até conseguem palpar ou ver em pacientes com artrite reumatóide mais de longa data e com tratamento não adequado. Vamos para uma questão? Então eu quero trazer essa questão para vocês aqui para a gente começar a falar sobre clínica. Uma questão da UFRN de 2021. A Lúcia de 34 anos de idade vai ao médico relatando que há um mês tem dor edema, tá? Interessante. Há um mês, tá? Quatro semanas. Inicialmente nos punhos e radiando-se depois para as duas interfalangianas proximais à direita e três interfalangianas proximais à esquerda. Ao realizar o exame físico, o médico confirma a presença de artrite, ou seja, sinovite, nas articulações citadas. No prontuário da paciente, o médico deve registrar o quadro articular do ponto de vista sindrômico. E aqui entra o Don't Stop. Vamos começar lá? Façam no caderno de vocês o nosso Don't Stop. Número, simetria, tempo, outros sintomas e progressão. Consegue responder fácil e a gente vai voltar lá na frente para falar sobre isso. Então, vamos fazer clínica. Então, a clínica, vamos lembrar do Don't Stop para ficar fácil para vocês guardarem esse diagnóstico sindrônico que a questão trouxe. Eu tenho aqui um quadro de poliartrite. É claro que eu posso ter uma oligoartrite ou uma monoartrite em quadros muito iniciais, mas aquela paciente que vai aparecer para vocês pode ter certeza. Na questão e na vida, ela vai estar com uma poliartrite. A artrite reumatoide adora, eu quero que vocês guardem isso no caderno de vocês, pequenas articulações. Principalmente interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, tá? Quero lembrar para vocês que ela poupa a interfalangianas distal. Lembrando então desse predomínio e lembrando também que ela adora as pequenas articulações dos pés. De sintoma associado, tá? Que aqui eu coloquei no N, mas poderia, por exemplo, entrar em outros sintomas. Que quando eu estou falando de um quadro articular inflamatório com sinovite, é mais difícil eu movimentar essa articulação. Eu costumo usar a metáfora que parece que o paciente tem uma luva de box na mão. Luva de box na mão é aquela que você não consegue abrir. Ela é dura, né? Você vai demorando para abrir. É exatamente essa rigidez que o paciente com artrite reumatoide tem. Ele não consegue. Ele vai conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Lá no finalzinho da manhã, talvez depois do almoço. E é impressionante como o paciente parece que nesse caso em específico ele segue a regra. Ele fala exatamente isso. Então, a artrite está associada na artrite reumatoide a uma rigidez matinal prolongada. Por fim, só quero lembrar para vocês que ela poupa a interfalangianas distal. E lembrando que o acometimento é variável. Ele pode ser um acometimento poliarticular de poucas articulações. Por exemplo, metacarpofalangianas bilateralmente. Mas ela também pode ser um acometimento grande, tá? E quanto maior o acometimento, pior é o prognóstico da doença. E naturalmente, pior vai ser a resposta ao tratamento. Então, vamos lá, Henrique. Quais são as articulações que a artrite reumatoide adora? Começando a falar de vocês na mão, eu quero que vocês lembrem das metacarpofalangianas e interfalangianas proximais e excluam as interfalangianas distais. Mesma coisa, eu quero que vocês excluam a primeira carpa, o metacarpo, que é sede de um acometimento articular chamado risartrose, que está dentro do módulo de osteoartrite. Além disso, aqui em amarelo, eu quero que vocês guardem, tá? Esse grande lago amarelo aqui que vocês estão vendo, que são os punhos. A artrite reumatoide adora punho, tá? Tanto é que eu brinco com os pacientes quando eu vejo, quando tem uma tenocinovite lateral aqui, que a gente fala que é uma tenocinovite do sexto compartimento extensor, eu costumo dizer que é assim, parece que você bingou artrite reumatoide, tá? Esses acometimentos de punho, seja com sinovite ou tenocinovite ali localizado nos compartimentos vários, são muito característicos do artrite reumatoide e devem bater o olho, tanto do clínico quanto do reumatologista. Nos pés, as articulações acometidas aqui acabam sendo todas, excetuando, eu quero lembrar pra vocês aqui, do primeiro pododáctil, tá? Aqui é sede de uma doença articular chamada guta, principalmente, onde manifesta-se uma manifestação chamada podagra, que é a manifestação da guta. Além disso, o nosso homúnculo reumatológico, ele também traz acometimento de grandes articulações. Quero que vocês lembrem dos cotovelos, então como é um padrão aditivo, geralmente eu vou adicionando de forma aditiva cotovelos e ombros. Quero lembrar pra vocês que também há artrite de quadril e quero lembrar pra vocês também de alguns acometimentos muito característicos. Quando eu olho e vejo, eu penso também em artrite reumatoide. Ambos os joelhos e ambos os tornozelos, principalmente nas articulações do tornozelo, tá? E tenocinovites também. Então, a gente tá falando de uma doença aqui que acomete pequenas e grandes articulações de forma simétrica, de forma aditiva, com outros sintomas associados, principalmente rigidez matinal. Como é que fica a definição? Que ficou fácil, eu entreguei pra vocês, né? Eu tô falando pra vocês de uma poliartrite simétrica aditiva. Quem foi aluno medicofe esse ano gabaritou a questão porque é o mesmo slide que eu dou há vários anos e tem funcionado. Por isso que eu nunca mudei. Que outras manifestações além articulares, Henrique? Veja, eu falei muito de articulação pra vocês, mas eu não falei pra vocês de acometimento de coluna, tá? Na coluna, em geral, o nosso acometimento é um acometimento alto. Eu tô falando de C1 e C2. É um acometimento caracterizado pela subluxação atlantoaxial. Aqui, na região atlantoaxial, eu tenho o processo odontoide, que ele é de C2, se insere em C1. Vejam, o processo odontoide, ele tem membrana sinovial ao seu redor. Ele está aqui dentro dessa minha vértebra. Como ele tem membrana sinovial e ele tem ligamentos que o estabilizam, se eu tenho membrana sinovial, eu tenho uma doença articular, eu posso ter sinovite, daquele local, e por extensão ou contiguidade, causar instabilidade dessa articulação e do processo odontoide de C2, que se insere em C1. Essa instabilidade, tá? Ela pode causar o deslocamento, a famosa subluxação atlantoaxial, que é principalmente de C1 sobre C2. Então, eu quero que vocês vejam só que o processo odontoide está aqui no meio. Essa subluxação, se vocês verem como nessa paciente aqui, onde eu tô vendo que ele subluxou, eu posso fazer, inclusive, uma mielopatia compressiva, tá? Essa paciente pode se apresentar com uma tetraparesia aguda e a gente vê uma vez por ano nos ambulatórios, tá? Seja no HC, mas principalmente no HC, durante minha residência, a gente uma, duas vezes por ano via. Um paciente de artrite reumatóide que até na última consulta estava bem e volta de cadeira de rodas. A subluxação atlantoaxial acaba fazendo essa mielopatia compressiva aguda e o tratamento, é claro, é descompressão cirúrgica. Mas alguns pacientes, tá? Eu posso ir acompanhando, principalmente naqueles de longa data. E se começa a ter sinais de instabilidade, ou seja, de deslocamento da face anterior até do processo odontoide, então essa distância aqui, ó, a face anterior de C1 e do processo odontoide, se for maior ou igual a 3, eu posso dizer que esse é um paciente que tem risco de subluxação atlantoaxial. Então, vejam, esse paciente tem que ser triado e acompanhado, idealmente progredir com mais um exame de imagem, eventualmente tomografia, e, se necessário, encaminhamento na neurocirurgia. Aqui eu trago pra vocês uma deformidade muito característica, que, inclusive, quando eu comecei a estudar reumato no terceiro ano da faculdade, era uma coisa que me lembrava muito, principalmente, que é a deformidade em pescoço de cisne. A deformidade em pescoço de cisne, a gente tem alguns acometimentos característicos, tá? A gente tem tanto acometimento erosivo das interfalangeanas proximais e interfalangegistais, como a fraqueza ligamentar. Além disso, se vocês notarem, eu faço essa corcova aqui depois da minha metacarpofalangeana, porque a minha metacarpofalangeana também está acometida. Em geral, inclusive, em doença de longa data, eu posso ter minha metacarpofalangeana subluxada em relação à falange proximal. Então, eu tenho aqui uma subluxação, parece que é espinhudo aqui, tem um espinho aqui na metacarpofalangeana do meu paciente. Isso vocês veem nos pacientes, principalmente, de longa data. Outro tipo de deformidade, aqui, na verdade, eu tenho as duas, tá? Nessa paciente aqui, eu tenho tanto em botoeira, quanto eu tenho também erendeso de cisne, tá? Só um extra pra mostrar pra vocês de acometimentos articulares. Nessa paciente aqui, aí sim, eu vejo um quadro bem mais avançado. Isso aqui é porque vocês têm que bater o olho e lembrar. Vejam, aqui tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, se vocês forem ver o processo estilóide da UNA, parece que ele não está estável, né? Parece que tem alguma coisa aqui que instabilizou, e ele acabou se deslocando. Se for fazer um registro dessa paciente, provavelmente ela tem erosão aqui, tá? Por quê? Acometimento de punho, lesão sequelar. Quando eu tenho esse processo estilóide aqui mais demonstrado e mais instável, eu tenho que lembrar da região amatoide. Quando vocês forem ver as metacarpas, vocês estão vendo que ela está subluxada. Olha que até faz uma depressão aqui entre a metacarpa falangiana e a falange proximal. Mesma coisa é o meu dedo do caroneiro, o dedo em Z, onde eu também tenho um acometimento muito semelhante aqui do meu polegar. Não só isso. Se vocês notarem, eu estou vendo meus dedos desviando aqui para o meu lado unar, né? Que é o meu desvio unar. Só para fazer um extra para vocês, tá? Como eu tenho a subluxação aqui das metacarpa falangiana, mas, em geral, esse paciente faz também atrofia de enterossos, tá? Se vocês forem ver a musculatura de enterossos, essa paciente está bem atrofiada. Por quê? Porque ela não está mais conseguindo usar aqui. Então, acaba atrofiando. Essa mão é uma mão muito característica, tá? Que eu queria que vocês lembrassem aqui para a vida de vocês. Clinicamente falando, vamos lá. Então, a gente já falou do N, que é o número. E a simetria, Henrique? Como vocês já viram na questão, simétrico e bilateral. Tempo, eu quero que vocês guardem, tá? Que eu estou falando de uma doença com acometimento e manifestações por mais do que seis semanas. Eu até posso ter uma artrite muito inicial reumatóide com menos de seis semanas, mas eu quero que vocês abram o olho na vida e na prova de que se eu tenho uma poliartrite simétrica com menos do que seis semanas, eu tenho que pensar em quadro infeccioso, principalmente viral, tá? E algumas outras manifestações, eventualmente até artrite gonocóxica, enfim. E lembrar, eventualmente, tá? Muito mais raramente as microcristalinas. Então, da clínica articular, é isso que eu queria trazer para vocês. E agora a gente vai falar sobre as manifestações extra articulares. E para começar, eu trago essa questão aqui, uma questão bem legal, tá? Eu praticamente gostei muito dessa questão. Uma paciente de 45 anos de idade tabagista comparece ao seu consultório queixando-se de artralgina em punhos e mãos há cerca de três anos. Tempo, tá? Tempo. Estou falando de doença de mais longa data. Doença de longa data está associada a pior prognóstico em mais manifestações extra articulares. Rigidez matinal de cerca de duas horas. Conta que as dores melhoram com o movimento e pioram em dias frios. Ela relata também que, nos últimos meses, vem percebendo dispineia para realizar suas atividades habituais, além do aparecimento de nódulos no corpo, principalmente em face extensora de antebraços. Em avaliação laboratorial, a positividade pro fator reumatoide anti-CCP. A senhora alternativa é que contém imagens que correspondem à patologia suspeitada pela paciente. Então, primeiro, eu quero trazer aqui todas as imagens e a gente destrinchar essa questão. Então, eu estou falando aqui de uma artrite reumatoide até que se prove o contrário. Inclusive, essa paciente tem vários fatores de risco, né? 45 anos de idade, tabagista, uma artralgia de mãos e punhos, lembra que eu falei pra vocês nos visuais anteriores, com evolução de mais de três anos e provavelmente sem tratamento, tá? Ela está com uma doença de longa data sem tratamento, com rigidez matinal prolongada de duas horas. Fechou o diagnóstico, ela tem o quadro clínico, tem CCP e fator reumatoide. Só pra trazer um extra pra vocês, eu vou falar mais pra frente, mas eu quero agregar, já que a gente está fazendo o raciocínio da questão, que anti-CCP e fator reumatoide é fator de pior prognóstico quando elevado, tá? Quanto mais elevado, pior o prognóstico da doença. Então, e aí? Quais são as imagens que correspondem à patologia suspeita nessa paciente? Vamos analisar bem essa tomografia? Aqui na tomografia eu estou vendo um favelamento principalmente em bases com padrão fibróntico. Aqui, se vocês notarem, tá? Eu estou vendo uma ceratopatia com padrão perfurante, inclusive, tá? Aqui eu vejo uma mão com desvio lunar característico, tomefação de metacarpos, atrofia de enterossos. E no próximo slide aqui, se vocês forem notarem, eu tenho a presença de alguns tofos, né? Principalmente, se a gente for ver, alguns tofos localizados principalmente na minha interferonjiana aproxima. E lá no outro slide, parece que eu tenho algumas consolidações em ambos os pulmões, né? Não consigo observar de perto pra ver se tem broncodrama aéreo, mas parece um padrão de copy, né? De pneumonia e organização. Bom, vamos então falar de tudo isso? Primeiro, eu quero trazer pra vocês aqui o O da artrite reumatoide, que são os outros acometimentos dela. Quero lembrar pra vocês que cerca de metade, tá? 40% dos pacientes têm manifestações extra-articulares. Ou seja, além da quadro articular que a gente já destrinchou a fundo, ele também tem outras manifestações associadas. Em geral, o início da doença já vem com esses sintomas, tá? O paciente, em geral, ele fica mais fadigado, com rigidez que não consegue levantar da cama, perde peso, tá? Esse paciente, eventualmente, a depender da manifestação da artrite, pode até ter febre e perda de peso bem chamativa. A gente teve um quadro de, em 2021, na HC de São Paulo, de febre de origem determinada com emagrecimento. Pensava-se em câncer, mas nada mais é do que uma artrite reumatoide abrindo. Além disso, eu quero lembrar pra vocês que a manifestação extra-articular mais frequente são os nódulos subcutâneos. Eles se localizam principalmente nas faces extensoras dos meus membros. Mas lembrando que ele também pode estar presente no pulmão, né? Os nódulos reumatoides pulmonares. E há descrições de casos, inclusive em valvas cardíacas. Dentre as mais temidas, eu quero lembrar pra vocês que as vasculites reumatoides, ou seja, a inflamação do vaso a vasorum, principalmente, e a própria inflamação do vaso, são as manifestações mais temidas. Ela pode se manifestar, inclusive, com úlceras de membros inferiores, com púrpura, inclusive, parecendo uma vasculite de pequenos vasos, e pode se manifestar também com mononeurite múltipla, né? Pelo acometimento do vaso a vasorum, aquele meu nervo do sistema nervoso periférico, ele também não fica suprido. Eu tô falando de uma vasculite. Então eu posso me apresentar com vários déficits em tempo e espaço em locais separados, que eu chamo de mononeurite múltipla. E vejam, há também o derrame pleural. Esse aqui é um bisu de prova, tem questão comentada, inclusive, que eu revi. Mas eu quero lembrar pra vocês que o derrame pleural pode ser uma manifestação da rede reumatoide, sim, e em geral é um mixudato, tá? Com pH baixo, glicose baixa, LDH alto e fator reumatoide, se dosado alto. Guardem, que é importante. Quero aqui trazer pra vocês uma imagem muito bonita, tá? Primeiro, eu tô vendo provavelmente um pé com uma úlcera, úlcera cicatrizada. Além disso, tem uma deformidade aqui bem característica de padrão lunar, se vocês podem ver. E quando a gente une a fome com vontade de comer, eu tô vendo aqui uma definição de uma vasculite reumatoide. Então eu quero lembrar pra vocês que são pacientes mais velhos com fator reumatoide CCP em altos títulos e, em geral, de doença de longa data. Quando eu falo de pulmão, tá? Eu quero que vocês lembrem das manifestações intersticiais pulmonares da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela adora fazer uma coisa chamada PIL, tá? E, inclusive, se pia é porque tá ruim. Inclusive, eu fiz esse comentário dessa questão ano passado. Quando eu vejo o padrão PIL, que é esse padrão fibrótico aqui com presença de favelamento, principalmente, porque até se a gente for ver esse favelamento mais de perto, ele forma uma que a gente chama de Roneicumbi, inclusive, que o pessoal da pneumologia fala. Esse padrão fibrótico, ele é um padrão que bateu, inflamou, fibrosou e praticamente não tem volta. Então, o padrão PIL, que é o padrão de pneumonia intersticial usual, que é esse padrão fibrótico, é o padrão mais comum na artrite reumatoide. Então, vejam, quando a gente volta naquela questão, eu quero trazer pra vocês aqui o seguinte, tá? Aquela imagem lá do canto, eu já matei ela no N pra vocês, é uma mão reumatoide característica. Aqui, eu tô falando pra vocês de um padrão fibrótico PIL, onde eu tenho favelamento, favos de mel, principalmente, na região periférica basal. Faz parte. Aqui no olho, eu quero trazer pra vocês, e não coloquei nos slides, mas a ideia é justamente essa, a gente fazer um bate-discussão rápido aqui, tá? No olho, eu quero lembrar pra vocês que a ceratoconjuntivite seca é uma manifestação que pode vir pura da artrite reumatoide, sem associação ou não com o Jogren. E que estudo brasileiro, inclusive, demonstrou que o tratamento intensivo da artrite reumatoide pode melhorar a ceratoconjuntivite seca. Em geral, esse paciente pode ter inúmeros episódios de ceratite, mas manifestações graves onde tem perfuração da córnea podem existir, tá? A gente chama de ceratoconjuntivite perfurativa, ou em inglês PUC, né? Que é ceratoconjuntivite ulcerativa periférica. Então vejam, ou querotopatia ulcerativa periférica. Então vejam, manifestação ocular, artrite reumatoide também faz. Se for acometimento principalmente de ceratite, inclusive com risco de perfuração, essa querotopatia, lembrem, é pior prognóstico. Eu tenho que imunossuprimir forte e, em geral, é um paciente de longa data com provas altas. Ficou fácil, né? Agora, só lembrando que aquelas outras duas que eu mostrei pra vocês, lá na questão anterior, elas não eram, tá? Características. Vamos partir pros exames complementares e laboratoriais. Eu falei, 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 mas aqui eu quero adiantar. Como é uma doença sistêmica, como a própria reumatologia em suas doenças é, eu tenho presença de anemia de doença crônica, leucocitose reacional e trombocitose reacional. Naturalmente, boa parte dos pacientes vão ter aumento de prova inflamatória, apesar disso não ser perfeito. A gente vê pacientes com artrite intensa sem aumento de VHS-PCR. Entretanto, a gente tem aqui alguns marcadores laboratoriais que são bem interessantes, inclusive um marcador laboratorial antigo, que é o fator reumatóide, tá? O fator reumatóide, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade em torno de 70%, 80%. Mas quem realmente é específico é o anti-CCP, tá? Especificamente que ele é direcionado contra o peptídeo citrulinado. Ele tem uma especificidade maior, cerca de 95%, com uma sensibilidade muito parecida do fator reumatóide. Então, quero lembrar para vocês que, além de fazer o diagnóstico, tá? Eles também denotam gravidade e pior prognóstico. Henrique, interessante, tá? A gente falou, 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 falou de exames laboratoriais, então vamos agora para a imagem. E essa imagem aqui é uma imagem do colégio americano de reumatologia que eu adoro, inclusive foi a questão da USP-R1, se não me engano, em 2021, tá? Muito parecido. Aqui eu trago para vocês uma mão reumatóide, tá? Essa mão reumatóide, se a gente for analisar de longe aqui, onde eu não consigo ver as entranhas articulação por articulação, eu consigo notar que eu tenho algumas coisas, tá? Por exemplo, olhem minhas partes moles aqui na minha interferongena proximal, ela está bem, bem dilatadinha. Não só isso, tá? Parece que eu tenho uma osteopenia justa articular associada. E é exatamente isso que eu olho quando eu aproximo, tá? Essa aqui é a mesma paciente, ela fez três raio-x diferentes de diferentes pontos. Se vocês notarem em específico, aqui eu estou pegando minha segunda interferongena proximal. E se vocês notarem, notem que ela começa com o edema denotando sinovite, igual aquela imagem que eu mostrei para vocês. Ela progride com uma erosão marginal e essa erosão se torna ainda mais intensa e característica, com uma ruptura da cortical muito bonita. Isso aqui a gente chama de erosão marginal. E olha que interessante, além da erosão marginal, ele progride com uma osteopenia justa articular e com redução de espaço articular. Ou seja, eu estou partindo e progredindo aqui com um dano articular estabelecido. Essa é aquela mãozinha que vai começar a ter o desvio lunar. Então a erosão marginal, que eu quero que vocês guardem, é a radiografia típica e as provas adoram cobrar artístico reumatóide. Uma coisa que tem crescido, tá? E que pode ser característico, pode ser cobrado em prova de vocês, que eu acredito que vai ser inclusive, tá? Para vocês agora de 2024, é o uso do ultrassom nas artropatias inflamatórias no geral. Aqui eu estou falando de artístico reumatóide. Se vocês notarem aqui, eu estou vendo minhas metacarpofalangianas aqui, e aqui eu estou vendo punho, tá? Na metacarpofalangiana, notem que quanto mais eu vou descendo aqui, parece que mais intenso se torna o fluxo ao Doppler e mais alto é, por aumento da presença, por o espessamento da membrana senovial, aumento do líquido articular, a minha articulação. Então vejam, aqui eu tenho um grau zero, onde eu não tenho nada. Eu estou vendo uma articulação que tinha aqui, ó. Não tem edema nenhum. Aqui eu já começo a ver algum edema. Aqui eu já começo a notar que o power Doppler fica positivo, e aqui eu tenho pegando fogo, tá? Isso aqui é a neovascularização da membrana senovial causada pelo processo inflamatório. Então eu tenho tanto power Doppler, que é o achado característico da presença de inflamação articular, quanto, na minha escala de cinza, notem que eu tenho um aumento do volume interarticular. Isso aqui ajuda muito, principalmente quando a gente tem dúvida, porque o raio-x é um pouquinho mais tarde o achado, de encontrar uma artropatia inflamatória. Eu adoro, eu tenho feito muito ultrassom com Doppler de mãos e punhos, pra gente conseguir avaliar de forma clara e precoce o que é atividade e o que não é. O que é artrite, o que não é, o que é sinovite, o que não é. O diagnóstico, vamos lá, tá? Diagnóstico, a gente utiliza ainda os critérios classificatórios da CROLAR de 2010. Isso foi questão do quiz do Congresso Brasileiro de Rheumatologia do ano passado, qual foi o ano da descrição do critério classificatório. Primeiro, como todo bom critério classificatório, eu tenho que ter um. Não vou colocar eu ou você que tem na minha frente, todo mundo, pra ser testado. Eu tenho que saber quem deve ser testado. Quem deve ser testado é aquele paciente que pelo menos tem uma articulação com sinovite, que não é explicada por nenhuma outra doença. Vejam, o nosso critério classificatório utiliza quatro parâmetros, que vai ficar super fácil pra você aluno médico-off e nunca mais esquecer. Parâmetro 1, número de articulações acometidas, com predomínio e maior pontuação nas pequenas articulações, presença do fator reumatoide do anti-CCP, presença de reagentes de fase aguda e presença de duração e tempo. Quando a gente fala, então, do envolvimento articular, eu quero que vocês guardem o seguinte, tá? Quanto mais pequena a articulação, mais minha pontuação pontua, tá? Se vocês notarem, ó, eu tenho duas a dez grandes articulações, ela pontua menos do que uma a três pequenas articulações. E é claro, se eu tenho mais do que dez articulações, pelo menos uma pequena, eu acabo tendo a pontuação cinco. E o envolvimento articular é o que mais pontua dentro do critério. Partindo pra sorologia, se vocês notarem, a sorologia tem um valor um pouquinho menor, mas ela pontua razoavelmente bem se eu tenho um fator reumatoide ou um anti-CCP presente positivo em altos títulos. Não somente isso, tá? Lembrem, ó, eu até falei pra vocês antes no slide de exames laboratoriais. Os reagentes de fase aguda, eles até ficam aumentados, mas não é todo paciente. Por isso que a pontuação é menor, acaba pontuando um. E por fim, tempo também pontua. O que é crônico na reumatologia é aquilo que é mais do que seis semanas. E se eu tenho mais do que seis semanas, naturalmente eu pontuo um. Então vamos lá. Eu tenho o senhor Carlos. O senhor Carlos tem 52 anos de idade. Ele tem uma artrite com sinovite bem característica. Em segunda e terceira metacarpofalondianas bilateralmente. Além disso, em joelhos bilateral e em cotovelos bilateralmente. Se vocês forem fazer a soma, tá? Eu acabo pontuando cinco lá, porque ele tem mais do que dez articulações e pelo menos uma pequena. O quadro já dura mais do que três meses, então ele pontua aqui em mais de seis semanas. Laboratorial, ele tem um PCR tocado, mas acaba pontuando um ponto. E ele tem um fator reumatoide e um CCP em altos títulos, ou seja, pontua três. Quando que eu falo, tá? Que esse paciente classifica como artrite reumatoide? Quando ele tem maior ou igual a seis pontos. Então, qual que é o bisu? Ficou fácil, tá? Vocês organizando tudo que a gente conversou aqui na aula, não precisam nem decorar. É só marcar um número ou outro. Mas se é maior ou igual a seis, eu classifico esse paciente como sendo portador da artrite reumatoide. Além disso, é claro, né? Henrique tá? Fui lá, ótimo. Carlos lá fechou o diagnóstico da artrite reumatoide. Mas eu tenho que acompanhar, né? Porque, né? Como é que eu vou saber se ele tá melhorando ou não? E aí a gente tem algumas métricas e tem uma métrica em específico que as provas têm cobrado, que é a métrica Disease Activity Score 28, que é a DAS, a famosa DAS 28 em português. A DAS 28 basicamente analisa, tá? 28 grandes articulações. Eu quero lembrar pra vocês, o bisu é que ela não analisa tornozelos, pequenas articulações das mãos, tá? E dos pés, desculpe. Ela analisa pequenas articulações das mãos, cotovelos, ombros, joelhos, tá? Além disso, ele também analisa se eu tenho edema, ou seja, edema eu não consigo analisar no ombro, mas eu consigo analisar nas outras articulações, dor, se eu tenho reagentes de fase aguda aumentados ou não e uma avaliação subjetiva do paciente de como está a sua saúde, tá? 100 é a pior fase da vida dele e 0 ele nem lembra que tem artrite. Então numa régua ele vai lá e coloca. Essa métrica do DAS 28 é a métrica que a gente mais utiliza hoje no Brasil pra acompanhar esse paciente com artrite reumatóide e saber se ele tá melhorando ou piorando. O número mágico aqui, eu quero que vocês guardem, mas são poucas provas que têm cobrado isso. Ainda bem, tá? Isso aqui é decoreba pura. Mas se o paciente tem um DAS 28 PCR acima de 5.1, então eu falo que ele está em alta atividade. Se ele tem entre 3.2 e 5.1, moderado. Entre 2.6 e 3.2, baixa e menor do que 2.6, ou seja, de 2.5 pra baixo, ele está em remissão de doença. Bom, vamos falar de tratamento porque aqui muita coisa mudou. Não que tenha mudado de 2023 pra 2024, mas mudou de 20 anos pra cá, tá? 40 anos sem comentários, tá? Mudou tudo. Mas vamos lá. Primeiro, eu posso utilizar anti-inflamatório? Posso. Vai trazer um controle sintomático, já que eu tenho um processo inflamatório local. Posso usar com corticoide? Posso, tá? Os americanos têm evitado um pouquinho mais o uso de corticoide, mas os brasileiros e os europeus gostam, tá? Por quê? Porque elas dão um bom controle sintomático. Eu uso muito a metáfora pro paciente de que quando ele tá com artrite muito ativa, ele vai acabar precisando de corticoide, tá? Porque as outras drogas que são as drogas modificadoras de curso da doença, eles são drogas de ação lenta, tá? E, pra completar, a gente ainda tem as novas terapias, tá? Que são os imunobiológicos. Não só isso, agora a gente vai ter mais uma classe e no final da hora eu converso com vocês. As drogas modificadoras de curso de doença, elas são divididas em duas classes, tá? Quero que vocês botem no caderno de vocês, os sintéticos e os biológicos. Os sintéticos são aquelas drogas que a gente conhece, tá? Principalmente o metotrexato, que é a famosa droga da artrite reumatoide. O metotrexato, ele é bem baratinho, tá? Ele custa, a referência tá custando 38 reais nas principais farmácias do Brasil. A gente tá falando de uma droga que modifica o curso de doença. Aquilo que brilha os olhos aí de todo mundo que tá fazendo reumato no terceiro e quarto ano e provavelmente aconteceu mesmo com você. O metotrexato, ele é barato, acessível, fácil e, quando a gente fala de um país de 220 milhões de habitantes, é a droga que falta pra gente conseguir reduzir progressão e reduzir danos. O metotrexato é a droga âncora. Por quê? Porque ele é fácil, barato e é tomado uma vez por semana. A apresentação do metotrexato na farmácia é de 2.5mg. Em geral, eu gosto de começar com uma dose entre 10 a 15mg por semana. Ou seja, 4 a 6 comprimidos uma vez por semana. E ele vem sempre junto do seu grande aliado, que é o ácido fólico. Já que ele está associado ao metabolismo do ácido fólico, principalmente pela inibição de algumas enzimas, eu preciso repor esse ácido fólico no dia seguinte pra não ter risco de deficiência, inclusive de intoxicação. A leflonomida, a sulfa salazina e a hidroxicloroquina, ela é o cloroquina um pouquinho menos, mas a leflonomida e a sulfa a gente também considera como demartes sintéticos. Todas elas tem no SUS, a leflonomida é um pouquinho mais cara. Quero lembrar pra vocês que é uma dose de 20mg uma vez por dia. Bom, falei pra vocês então dos sintéticos e agora a gente fala dos biológicos. Dos biológicos, a gente tem várias classes terapêuticas. Eu gosto de falar especificamente de algumas aqui pra vocês. Eu gosto sempre, inclusive hoje eu conversei com um aluno aqui no Renzon, a gente relembrou também a classe do I5, tá? Os anti-TNFs mudaram a reumatologia. Estou falando pra vocês aqui de uma especialidade que mudou desde o lançamento do primeiro anti-TNF no Brasil, que foi o Infliximab em 2001. No mundo foi em 98. Tá, antes eu tinha aquela R polirrepratária usando metotrexato, usando hidroxicloroquina, eventualmente inclusive em associação com sulfa ou leflonomida na antiga terapia tríplice que ainda é existente em alguns países que tem pouco acesso à terapia imunobiológica. Esse paciente ficava, arrastava, tava lá com dor, sinovite, progredindo, enfim. Quando chegaram os anti-TNFs, que é um imunobiológico, a gente vai ter uma aula específica de imunobiológicos aqui no nosso Medicof, eles mudaram esse paradigma. A gente tá falando de uma droga que é um anticorpo monoclonal direcionado especificamente contra o TNF, que tá lá na minha membrana sinovial agindo e causando inflamação. Eu tenho um grupo dos cinco. O cinco é infliximab, adalimumab e etanercept, que foram os primeiros, tá? Eu quero que vocês lembrem do golimumab e do sertulizumab também. Qual que são as pegadinhas aqui? Sertulizumab é pegol, então se ele é pegol é porque ele é bom, então ele pode na gestação, o sertulizumab é pegol. O etanercept, ele é um anticorpo monoclonal, só que ele é direcionado ao receptor solúvel de TNF e não contra o TNF em si, igual os outros, tá? Outras medicações, tá? A gente tem também o anti-L6, que é o tocilizumab. A gente tem o tofacitinib, que aqui eu coloquei como outros biológicos, mas ele já tá saindo. Ele é uma, a gente tem chamado ele de um alvo específico, né? Que são as pequenas moléculas, então ele tá separando um pouquinho, não é biológico porque ele é oral. E outras medicações, por exemplo, um depletor de linfócitos B chamado rituximab. E aqui um inibidor da coestimulação de linfócitos T chamado abatacept, que tem uma ação muito semelhante. Esses aqui são, o abatacept tá saindo de mercado, rituximab em geral a gente utiliza para quadro refratário ou multissistema. E o tofacitinib sofreu um pouquinho agora, nos últimos dois anos, porque ele teve um warning pela FDA devido ao risco aumentado de zóster, neoplasia e trombose, tá? Então, infelizmente o tofacitinib é uma droga boa, é por via oral, é um alvo específico, né? Ele não é bem uma droga biológica, mas é uma droga contra um alvo, que é o inibidor da jaque, né? A jaque, a janusquinase, que é um mediador inflamatório intracelular. Então, acaba sendo nossas opções. E aí Henrique, como é que eu faço, tá? Chegou para o certo de reumatoide, começa com o metotrexato. Lembra aquela dica. Acompanhe esse paciente pelas métricas, principalmente o DAS28, idealmente em 3 meses, com uma reavaliação em 6. Se esse paciente falhou, ou seja, eu estou com o DAS28 ainda mantendo-se em moderada alta atividade, eu associo um segundo demarte sintético ou eu troco. Por exemplo, eu posso usar leflunomida pura ou associar leflunomida, que é o que a gente mais faz na prática. Falhou mesmo com associação de leflunomida e metotrexato? Aí sim, tá? Vou ter que partir para a minha droga biológica. A minha droga biológica é muito importante, porque no artístico reumatoide eu sempre tenha associado um demarte sintético também. Porque está associado a maior sobrevida de droga, tá? Provavelmente porque o demarte sintético, ele reduz a formação de anticorpo ou antidroga. Porque aqui eu estou falando de um anticorpo monoclonal, né? Então se eu tenho um anticorpo monoclonal, meu corpo também pode produzir anticorpo contra esse anticorpo. Então eu coloco e mantenho o demarte sintético, justamente porque eu tenho esse aumento de sobrevida de molécula. Continuo falhando, tá? Mantenho o demarte sintético e troco, né? Se eu comecei com anti-TNF, olha, será que Henrique, uma opção é a gente partir para o tocilizumab? Ou eu posso ir para o tofacitinib? Ou eu posso ir para o rituximab ou para o batacept? Então é isso. A gente está basicamente aqui falando para vocês que eu estou trabalhando com metas, tá? Eu estou falando de treat to target. Eu tenho um alvo que abaixa atividade ou remissão. E isso é muito importante porque acaba sendo um diferencial e por isso que o artístico reumatoide é tão interessante. Porque eu tenho um alvo de melhora. Eu falo para os pacientes, principalmente aqueles artísticos iniciais, né? Que fechou o diagnóstico agora da tichematóide, olha, você vai melhorar, tá? E meu objetivo é que você chegue como você estava em 3 a 6 meses. Idealmente em 6 meses. É possível. Quero trazer um ESA para vocês, tá? Olhem que bonitinho, né? Eu tenho aqui um raio-x de punhos pegando minhas metacarpofalangianas. E se eu for anotar nas minhas metacarpofalangianas, eu tenho uma redução de espaço, parece, né? E não só redução de espaço, eu também tenho uns osteófitos estranhos aqui em quarta e quinta, que parece que eles são enganchados. Em geral, tá? Pode ser na segunda e na terceira também. Não tem problema. Quando vocês verem essa imagem aqui de uma poliartrite, eventualmente assimétrica, num paciente que tem outras manifestações sistêmicas, tem que lembrar sempre da hemocromatose, tá? A presença dos osteófitos engancho, inclusive, foram questões de prova da USP em 2021. Presença de osteófito engancho, lembrem da manifestação articular da hemocromatose. Não é o foco da reumatologia revisar a hemocromatose, mas se o paciente tiver disfunção gonadal, tiver uma hepatopatia associada, tiver hipercoloração de pele e dor articular com esse raio-x, lembrem de hemocromatose. Bom, quais são nossas take home messages pra vocês? Minha take home message que eu adoro é o Don't Stop. Tô falando de uma poliartrite simétrica, crônica, que tem outras manifestações sistêmicas, principalmente intersticiopatia, vasculite, nódulos reumatoides e rigidez matinal de padrão aditivo. Continuando então nossas take home messages, eu quero lembrar pra vocês alguns padrões que vai ser até fácil de lembrar o diagnóstico. Lembrem, ela poupa intrafalangiana distal, poupa primeira carpa metacarpa e poupa primeira metatarso falangiana. Primeira metatarso falangiana. Primeira metatarso lembra de gota, podácara. Gosta de pequenas articulações das mãos, aumenta a prova chinana anti-inflamatória, tem mais do que 6 semanas e positiva o fator reumatório de CCP. Quero lembrar pra vocês que no raio-x há erosão marginal. O ultrassom consegue ver de forma mais precoce e a articulação pegando fogo, tá? Neovascularização da membrana sinovial, power doppler positivo. Além disso, quero lembrar pra vocês que o tratamento, o mestrexato é a base terapêutica. Quero lembrar que vocês lembrem sempre dos meus 5 anti-TNFs que a gente vai conversar muito, principalmente nas próximas aulas. E que existe no tofacitinib essa crítica, esse problema de que nos últimos 2 anos o oral surveillance dessa droga demonstrou aumento de risco de trombose e câncer. Qual que é o nosso objetivo pra 2024 aqui? É aquela mão que eu mostrei pra vocês, tá? Não progredir pra desigunar, não progredir pra otimização de metacarpo, não progredir pra subluxação de metatarso falangiana. Eu tenho que evitar o dano definitivo. Bom, vamos então pra nossas questões. Eu separei algumas questões atualizadas aqui, bem interessantes, pra gente revisar alguns pontos e eu também agregar algumas informações pra vocês. Sobre artrite reumatóide, o que é correto afirmar? Vejam, B, corticoide oral, como a prednisona, é uma das drogas de primeira escolha. Não necessariamente, tá? Ok, eu posso utilizar a prednisona pra apagar um incêndio, mas não é uma droga modificadora de curso de doenças. C, envolve exclusivamente as estruturas articulares e periarticulares. Aqui você já elimina, aluno, tá? Doença sistêmica, a reumatologia é doença sistêmica. Letra D, o acometimento da coluna lombar é comum. Lembra que eu falei lá atrás, tá? O acometimento mais comum. E, o principal acometimento na coluna é cervical, pela subluxação da atleta taxial. Meu C1, C2, meu processo odontoide instável, subluxo, faço mielopatia compressiva. Letra E, a presença de VHS aumentado, tem valor preditivo positivo alto pra diagnóstico. Esse aqui, o aluno de segundo ano já sabe quando vai fazer exame laboratorial que é completamente errado. VHS aumenta por muita coisa, inclusive anemia, sexo feminino, idade, tá? E, por fim, 70% a 80% dos pacientes apresentam fator reumatóide positivo em algum momento da vida. Lembra, sensibilidade, tá? 70% a 80%, exatamente isso. Gabarito, letra A. Mais uma questãozinha, uma questãozinha do ABC. Então, vejam. Uma mulher de 68 anos de idade, com história de artrite reumatóide, índulo de mestrexato e hidrocloroquina. Ótimo, já tem diagnóstico, 68 anos, beleza. Está queixando-se agora de fadiga intensa, alopécia e úlceras orais. Ah, será que é lupus? Não, vamos ver, tá? Tem coisa mais clara aqui. Ela não tem nenhum inchaço articular ou rigidez articular relevante, sugerindo uma doença aí em remissão. Entretanto, no exame laboratorial, ela tem uma anemia macrocítica, beleza. E aí, Henrique, do que que eu estou falando, tá? Quando vocês verem uma senhora de longa data, que está sem atividade, mas que está usando o metotrexato, eu quero que vocês lembrem que o metotrexato, ele tem algumas ações, né? Lembrem, eu dou ácido fólico justamente por quê? Porque ele está envolvido em uma enzima participante do metabolismo do ácido fólico. Então, vejam, se eu tenho inibição dessa enzima, eu acabo tendo menor liberação de ácido fólico, com isso eu tenho o risco de anemia, anemia de padrão macrocítico, como vocês lembram. Não só isso, tá? Essa paciente está tendo fadiga intensa, mas principalmente alopécia. Quero lembrar para vocês que o metotrexato é um quimioterápico em doses elevadas e está tendo também úlceras orais. O metotrexato faz mucosite, porque é um quimioterápico também, né? Qual que é o gabarito? Aqui eu nem vou ler para vocês, vai ficar fácil. Eu estou falando de toxicidade do metotrexato, é um conhecimento que eu quero que vocês agreguem também. Questãozinha lá de Alagoas, vamos lá, tá? Uma mulher de 50 anos de idade procura o pronto atendimento por... Procura atendimento, na verdade, né? Por dor em articulações das mãos. As dores iniciaram há oito meses e estão acompanhadas de intensa rigidez matinal. Os antecedentes, ela tem hipotireoidismo em uso de levotiroxina. Ok. Ao exame físico, notam-se edema e dor à movimentação passiva das articulações entre as mãos em ambas as mãos, inclusive dos polegares, além dos punhos. Realizou o fator reumatóide que veio reagente. Aqui a gente não tem nenhuma dúvida, né? Eu estou no meu rendimento ambulatorial, provavelmente na atenção primária. SUS, eu tenho tempo característico, clínica característica. É uma mulher. Ela tem sinovite presente e tem fator reumatóide. Provavelmente aqui ela pontua maior ou igual a 6 no critério classificatório. E eu devo oferecer como medicação de primeira linha para essa paciente o metrexato. Sem dúvida. Com ou sem prednisona, mas o metrexato é a âncora que vai ser o gabarito da questão. Questãozinho lá de Pernambuco, agora recente, tá? Uma questão muito legal. Artritis reumatóide é uma doença inflamatória crônica que causa destruição articular irreversível após estímulo possivelmente autoimune e infeccioso. Então, a respeito da artritis reumatóide, qual que é incorreto? Vamos começar pela A. A R se desenvolve em cerca de 1% da população, independente da raça ou país de origem, e em mulheres 2 a 3 vezes mais frequentemente do que em homens. Tá certo, tá? Eu falei pra vocês que mais ou menos realmente é isso, 2 a 3 mulheres por homem, cerca de 1% da população, independente de raça ou país de origem. A gente não tem um país que tem maior incidência. Vocês vão ver que na esponja de artritis isso é diferente. Vejam, pacientes com diagnóstico de artritis reumatóide possuem positividade para o CCP, podem apresentar uma doença mais severa e erosiva. Aqui, conceitual, fácil, a gente falou e cansou de falar sobre isso. Letra D. A vacina anti-pneumocócica é indicada para todos os pacientes portadores de artritis reumatóide. Justo e válido, tá? Atualização da carteira vacinal, lembrando que eu evito aquelas de vírus vivos, atenuados, é necessária e a pneumocócica é uma delas, tá? Meningocócica também. A gente está estudando agora, inclusive, meu doutorado, inclusive, né? A utilização da vacina inativada de zoster para esse perfil de pacientes. Esse estudo está em andamento, provavelmente vai ser publicado ano que vem, mas a gente vai ter uma informação extra aí, inclusive mostrando que a ciência, a reumatologia brasileira também traz informação ao mundo, né? Letra E. A manifestação articular mais compatível com a apresentação clínica da artritis reumatóide é a poliartete simétrica de pequenas articulações. Manjadíssimo, tá? Aluno medicofe por eliminação e E. Vamos lá, pra qual? Pra letra C. A R não apresenta aumento do risco cardiovascular. Erro, tá? Aqui eu quero trazer mais um conceito que eu não falei pra vocês da aula. Mas, paciente com artritis reumatóide, ele tem um risco maior de osteoporose, assim como ele tem um risco maior de doença cardiovascular. Seja MACE, né? Que é um evento cardiovascular maior, seja morte súbita. Então, eu tô falando aqui de um doente inflamado globalmente que tem risco aumentado de doença cardiovascular. Gabarito, letra C de cava. Quero aqui agradecer vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula de artritis reumatóide do extensivo 24. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.